Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês faz parte aqui da família abençoada IPDA. Motivo de muita alegria, meus queridos irmãos, estar com vocês nesta manhã. Quero mostrar mais um pouquinho aqui do patrimônio de Bituri, Minas Gerais. Estamos no estado de Minas. Estamos aqui nesta manhã com meus queridos irmãos. Quero mostrar para vocês. Inscreva-se. Inscreva-se.